Diário de um motociclista Aí, a moto aqui na moto Caburgi Aqui revisada pronta pra seguir a estrada Sandra Vambora A mulher já tá fazendo é compra aqui Aqui Caburgi Caburgi perfumaria Rapaz, não tem jeito não Eu viajo com essa mulher pra ver se ela se livra o negócio que compra E aí, o que tu tá fazendo aí? O que é que ela tá fazendo aí? O que é que tu tá fazendo aí? Cadê? Deixa eu ver aqui Como é aqui? Aqui tá na loja da cearense Quer ficar mais bonita ainda Qual é o seu nome? Iraneuma Iraneuma, de Aurora, no Ceará Isso, consertei A Sandra acha Uma cearense pra fazer compra E aqui, o que é que tem aqui na loja? Batom Boné 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 Pra mulher Batom e mais o que? Batom, perfume, hidratão Olha aí, Vânia Rasteira, sapatilha Rapaz, aqui em Angicos Olha aqui Uma loja chique Tem essa loja há quanto tempo aqui? Faz uns seis anos Seis anos Olha aqui Caburgi Qual é o endereço aqui? É Caburgi Multimarcas Vizinho É na entrada da cidade, é? Em frente à rodoviazão Entrada não Depois da entrada Depois da delegacia Depois da delegacia Entrar direita Ah, tá bom E a Sandra aqui Sandra, por que você tá comprando batom aí? Cadê o teu batom? Eu dei pra Cici Ah, deu pra Cici? Ah, então nós vamos botar na conta da Cici Tá aí Pois então Eu vou indo Você fica aí comprando, tá? Até mais, dona Irã, meu, não é? É, isso mesmo Ah, de Aurora, no Ceará Com certeza Quanto tempo já de Caburgi? Caburgi? Sim De Caburgi Motopeças Ou de Caburgi Multimarcas? De Caburgi Cidade Caburgi Cidade, 12 anos Aqui é Angicos? 12 anos Ok